Se você procura por novidades de Black Myth e Hukong, sim, é aqui que você vai encontrar. Todos os dias eu procuro novas informações, dicas, qualquer burburinho, qualquer coisa sobre o game pra deixar vocês cientes de tudo e hoje não vai ser diferente, tá? Galera, que o jogo vai estar recheado de bosses pra tudo quanto é lado, isso já não é novidade pra você, pra mim, pra geral, né, que tá acompanhando aí há 4 anos esperando o jogo sair e tal, mas e se eu te disser que alguns, repito, alguns desses bosses do jogo terão uma mecânica diferenciada e isso só vai acontecer se o game entender que você combateu com bravura? Tá entendendo nada, mano? Relaxa que esse vídeo é pra isso, eu vou te explicar, vou te contar tudo sobre esse assunto que pra mim, de início, pareceu, assim, estranho, né, mas de certa forma, pensando bem agora, eu acho que é um plus e que vai servir de motivo pra gente superar os nossos próprios limites e técnicas dentro do jogo. Se tá chegando agora e não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLiu Games, muito prazer. Eu espero que você goste desse conteúdo, não só do conteúdo em questão, mas de toda a cobertura, né, desse e de outros games que nós fazemos aqui no canal, atualmente estamos fazendo live de Bloodborne, tô jogando pela primeira vez, tá sendo animal e você tá mais que convidado a comparecer aqui hoje, às 20 horas, pra poder curtir e ver o Liu apanhar pra valer. Se você já é antigo no canal, muito obrigado por estar sempre aqui comigo, tá, e não se esqueça de entrar no nosso canal do WhatsApp. É, lá no WhatsApp a gente tem um canalzinho lá, pra que você não perca as notificações do YouTube. Não é sempre que o YouTube manda notificação pra vocês, se você não quer perder nenhum conteúdo que nós postamos aqui, fica tranquilo que lá, pessoalmente, eu aviso você sobre tudo que acontece aqui, tá? Não quer perder? Quer participar do nosso WhatsApp? Link no comentário fixado. Bom, galera, é isso mesmo. Em notícia recente, descobrimos que em Black Myth Hukong, alguns bosses do jogo terão uma segunda fase, e pra quem já joga, né, videogame há algum tempo, não é novidade existir, né, bosses que mudam completamente o seu moveset ou até mesmo sua forma física durante a luta, ficando ainda mais difícil e tal. Acontece que até o momento, os bosses que fazem isso, né, os que a gente conhece e tal, eles fazem independente de você tê-lo derrotado rapidamente ou não na sua primeira forma. Ou seja, você o derrota e depois ele evolui pra você, né, enfrentá-lo novamente como algo já programado a acontecer. O que tá acontecendo, o que tá rolando aqui, galera, é diferente, porque em Black Myth, alguns bosses, não é dito ainda quais, né, terão sim uma segunda fase. No entanto, diferente do que a gente já conhece e é acostumado, eles só entrarão nessa segunda fase se o jogador o derrotar dentro de um tempo específico, quando, né, ainda na primeira forma. Ou seja, meio que se eu derrotar esse boss em um minuto, por exemplo, ele vai entender que tô jogando muito bem e pra isso vai elevar o desafio, me entregando como recompensa, né, também, hein, a segunda e mais terrível fase dele em questão. Cara, eu nunca tinha visto isso, tá ligado? Obviamente, a gente vai descobrir quais são esses bosses, né, mais pra frente, porque vai ter tutorial disso na internet pra tudo quanto é lado, se eu conseguir, até eu mesmo vou tá fazendo, mas a real, mano, é que pela primeira vez a gente vê esse tipo de mecânica, pelo menos eu, eu nunca vi isso em jogo nenhum, né? A gente sabe que em jogos que os bosses evoluem, eles fazem isso já como default, como padrão, já é algo ali predestinado a... programado, né, a acontecer. Agora aqui, se for real mesmo essa fita, vai ser diferente. Tipo, você só vai conseguir chegar nessa segunda fase desses bosses se você for um jogador formidável e derrotá-lo dentro de um tempo que ainda não foi, né, contado e estipulado tal pra galera. Meio que eu vejo isso como um... sei lá, mano, uma injeção de ânimo, tá ligado? Pra todo mundo que for jogar o game, pra que a gente consiga, sim, né, desbloquear a segunda fase de todos esses bosses. Só que pra isso, vamos ter que treinar bastante. Então, meio que... digamos que é uma recompensa por você ter estudado o game, né? Uma recompensa por você estar jogando bem, né? Não sei se teremos troféus, né, vinculados a isso. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Mas eu achei diferente, né? Essa é uma matéria do site Meu PlayStation e eles dizem o seguinte, ó. Black Myth Hukong terá função que deixará batalhas mais difíceis. Recurso de jogabilidade permitirá que novos eventos sejam encontrados. Jogadores fortalecidos ou habilidosos em Black Myth Hukong serão favorecidos durante as batalhas de chefes. A game science implementou eventos limitados nesses confrontos, permitindo que novas formas dos inimigos superiores, né, apareçam. Nas últimas semanas, criadores de conteúdo e especialistas tiveram a oportunidade de testar um pouco mais do aguardado RPG de ação. Entre as novidades destacadas, está uma mecânica escondida de segunda fase dos bosses, dos chefes, ativada apenas sob certas circunstâncias. Basicamente, ela permitirá que o protagonista de Black Myth Hukong enfrente versões mais fortes dos seus inimigos. Para isso, será preciso derrotá-los em um determinado intervalo de tempo. Após isso, eles ressurgirão em versões poderosas. Olha aí, aqui tem uma publicação da German's Trends, onde diz o seguinte, Certos chefes em Black Myth Hukong só entrarão na segunda fase se você conseguir derrotá-los dentro de um determinado período de tempo. Não está claro se o tempo será único para cada boss, mas isso já havia sido apresentado em gameplays anteriores. As imagens revelam mudanças não apenas nos movesets dos monstros, mas também em suas atribuições físicas. Eu não me lembro de ter visto isso, não. Sinceramente, se isso aconteceu em algum momento, para mim era boss novo, tá ligado? Não me lembro de um boss. Bom, enfim. É... Ah, mano, Cipá tem mesmo. Hum, mano, Cipá tem um. Eu acho que nós já vimos um caso. E eu já vou colocar aqui no ar para você ver. Mas, ó, vamos lá. Essa é a primeira vez que a funcionalidade é explicada, mas muita coisa ainda segue um mistério, como as recompensas. Vale lembrar que o jogo terá níveis de dificuldade. Assim, deve ser mais fácil acessar essas formas avançadas nos primeiros modos. Aqui eles falam um pouquinho mais... Eita, olha lá. Olha aí, galera. Já tem steelbook para vender na Amazon do Outlaws. Puta, esse eu vou pegar. O boss que eu comentei agora com vocês, onde eu vi uma segunda forma dele, é esse cara aqui, ó. Eu não sei se é essa mecânica implementada já, ou se realmente esse cara vai ter duas fases. Mas agora, depois dessa notícia, né, entendo eu que a segunda fase dele é por conta do cara ter matado ele rápido. Sei lá. Saca só. Ó, eu não sei se vocês se lembram desse gameplay. É um gameplay da IGN da China, se eu não estiver enganado. E olha só. O cara mata o boss rapidão. Olha aqui, ó. Em dois minutos, vai. O vídeo começou, ó. Menos de dois minutos, ele mata o boss. Aí, o que acontece? Acontece uma transformação. Olha lá. Tudo fica vermelho. Parece uma lua ali, um bagulho muito doido. Pode ser que todas as transformações sejam assim, né? O cenário todo fica vermelho, sanguinolento, indicando que agora você está enrascado, tá ligado? Vocês viram lá. A vida do boss acabou. Ele matou o boss. Só que, ó. Repito, galera. Eu não estou afirmando que é isso. Eu só me lembro desse boss entrando numa segunda fase. Olha lá, ó. Aí fica tudo vermelho. Ele fica muito mais agressivo. E tem uma barra de vida completamente nova. Olha lá. Eu acho que é essa mecânica em ação. Olha aí, ó. Depois que eles comentaram ali, falando algo do tipo que, não, isso já foi mostrado e tal, mas agora está sendo explicado, me veio à mente essa boss fight. Particularmente, eu achei isso bem diferente e interessante ao mesmo tempo, né? Ao invés da gente enfrentar já aí a segunda fase desses bosses por padrão e configuração, né? The full do game, você só vai conseguir se você realmente for digno, se você for merecedor, né? Digamos assim. Porque se você passar um perrengue, né? Para poder enfrentar o boss, você não vai encontrar a segunda fase dele. O game já vai entender que você apanhou demais na primeira vez, então deixa seguir assim e tal. Eu só espero que essa mecânica... Que o jogo, né? Ele tenha aquela mecânica de poder resetar o combate. Sabe aquela mecânica que tem em Ghost of Tsushima? Que você pode invadir de novo o mesmo lugar que você já invadiu e completou. Você pode enfrentar de novo, né? Bosses que você já lutou contra eles. Se tiver esse tipo de coisa em Black Myth e Hukong, vai ser muito louco. Porque imagina, mano, você matou o boss. Aí para você enfrentar ele de novo, você vai ter que começar um novo jogo, mano. Aí é desanimador, né? Mas também não é difícil acreditar que possa ser desse jeito. Eu espero que a gente possa enfrentá-los de novo. Porque daí a gente vai aprimorando, 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 até conseguir realmente, né? Enfrentar a segunda fase de todos os bosses que tem essa mecânica. Você curtiu essa ideia? Mano, eu curti. De verdade. De início eu achei meio assim, estranho. Mas agora parando para pensar, mano. Pô, legal pra caramba. Eu acho legal. Isso vai me impulsionar a ser melhor sempre dentro do jogo. Aprender, né? A dominar todas as mecânicas que o game oferece. Galera, agradeço você que acompanhou até aqui. Termino agradecendo os membros do canal, que todos os meses ajuda, né? A manter o trabalho que a gente faz aqui todos os dias. trabalhando e entregando, né? Vídeos como esse. Então, muito obrigado se você é membro do canal. Alguns perguntam, pô, Galil, qual a vantagem de ser membro e tal? Eu tô pensando em fazer bastante coisa, que já era pra ter feito, na verdade. Mas hoje você tem um grupo de acesso direto a mim. A gente pode conversar, trocar essa ideia. Você tem destaque nas lives. Você tem prioridade nas respostas, né? Dos vídeos e das lives também. Entre outras coisinhas aí que eu tô colocando aqui no papel. Mas logo eu vou falar pra vocês, tá? Muito obrigado aos membros. E você que assistiu esse vídeo até aqui, não é inscrito do canal, se inscreva que vai ser um prazer enorme tê-lo aqui todos os dias, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo no coração, sucesso. Até a próxima. E não esqueça de comentar o que você achou dessa mecânica. E não esqueça de comentar o que você achou dessa mecânica. E não esqueça de comentar o que você achou. E não esqueça de comentar o que você achou dessa mecânica. Obrigado.